A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a Conitec, vinculada ao Ministério da Saúde, divulgou um relatório que aponta os benefícios econômicos com o avanço da vacinação aqui no Brasil. A comissão analisou o custo-benefício dos imunizantes da Fiocruz e da Pfizer. Os dados estimam que a vacinação contra a Covid-19 pode trazer uma economia de até 150 bilhões de reais aos cofres públicos nos próximos cinco anos. O relatório foi produzido com base em evidências científicas e publicações nacionais e internacionais sobre a eficácia, segurança e efetividade das duas vacinas. A recomendação final da Conitec é a incorporação das vacinas Pfizer e AstraZeneca no SUS para a prevenção da Covid-19.